Oi meninas, tudo bem com vocês? Olha que gracinha que eu venho trazendo hoje aqui no canal. Deixa eu fazer essa câmera parar aqui um pouquinho. Ó, gracinha. Gente, eu fiz esse lacinho, tá? Veio assim, na minha cabeça, esse formato aqui. Então, sentei, isso aqui foi um teste, tá? Que eu fiz. Eu sentei aqui e vim fazer. Mas foi mais um teste mesmo, tá? E saiu essa fofura aqui que eu amei e agora vou fazer aqui o outro aqui com vocês, tá? Eu não tenho ainda um nome pra esse laço, essa parte aqui é aquele que a gente faz, é, aquela casinha, né? Vou mostrar aqui como é que eu fiz pra vocês e vocês vão entender melhor. Olha como ficou lindo, coloquei estraz aqui nas pérolas, tá? Aqui eu coloquei estraz, estraz, coloquei estraz no babadinho. Então, vamos fazer? Enquanto eu for fazendo aqui, eu vou vendo aqui um nome pra ele, tá? Então, vou separar aqui as coisas que eu não vou usar agora, a gente vai começar pela base, tá? A base é dois pedaços de fitas com 22cm, tá? É a fita de gorgorão número 9, ó. Fita número 9 e a gente vai usar dois pedaços, ó, com 22cm cada, tá? Pra poder fazer a base. Então, a gente vai começar aqui pela base e depois a gente vai começar pelo laço. E na hora de botar pérola, essas coisas, eu vou dar uma acelerada no vídeo, que o vídeo não fica muito comprido, ó, 22cm, tá? Fita número 9, ó. A gente vai trabalhar com a fita número 9, vou trabalhar com cola quente também, tá, meninas? Essa parte aqui, eu acho que vocês já sabem mais ou menos, né? Como é que eu faço? Então, eu vou colocar aqui, ó, um sobre o outro, uma fita sobre a outra, né? Eu já tenho vídeo desse lacinho aqui, tá? E vou colocar aqui, ó, um bico de pato aqui no meio, ó, tá? Ó, coloquei o bico de pato e vou fazer assim, ó, aqui, ó, tá vendo? Vou deixar um pouquinho aqui em cima e vou trazer aqui, ó, pra este meio aqui, ó. Eu achei essa forma aqui de fazer melhor, que aí, ó, ele fica aqui seguro enquanto eu faço a outra parte, ó, deixa aqui um pouquinho, ó, tá vendo? Em cima da outra fita e trago ele até aqui, ó. Eu achei assim bem mais fácil, gente, ó, que aqui já tá seguro, né? Pra mim poder fazer o alinhavo, tá? Aqui eu vou dar oito pontos, tá? E a gente vai começar por aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, você pode virar ele também, ó, se quiser, eu vou começar por aqui, ó, aqui eu vou dar dois, ó, um, dois. Aí já vem aqui, ó, na terceira já pegando tudo, ó, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Viu que fácil, gente? Agora eu tiro aqui, ó, o nosso alfinete aqui, já fiz, tá? E se você não quiser fazer ele como base, você pode fazer ele como lacinho também, na tiarinha, no bico de pato. Ele fica assim, ó, bem bonitinho. Pode colocar ele na... É... Como é que é o nome do negócio? Na faixinha, né? Na xuxinha também, ele vai ficar muito bonitinho, tá? Tem várias opções de botar ele, não precisa ser só base, não, tá? Eu boto ele na base, porque eu acho que ele, pra esses lacinhos que eu ando criando aqui, ele fica bonitinho. Ó, dou um pontinho aqui de acabamento, puxo bem e corto aqui. Gente, esse lacinho, esse aqui da base que eu tô fazendo, não é criação minha, tá? Esse lacinho aqui eu vi no canal da Fabi, tá? Só a técnica de fazer aqui é minha, tá? Ele fica assim, ó, bem bonitinho, ó. Fica bem bonitinho. Agora, esse outro aqui já é a criação minha, tá? Essa aqui é uma fita coral que eu tô usando, tá? Então, pra fazer aquela parte ali, a gente vai precisar de alfinete, tá? E a gente vai marcar assim, ó. Eu começo dessa forma, eu dobro essa ponta aqui assim. Aí, eu tenho que deixar aqui, ó, quatro centímetros. Vou medir aqui pra vocês. Ó, mais um pouquinho que deu três e meio. Então, eu tenho que deixar aqui uma foto aqui com quatro centímetros, tá vendo? A foto do titi. Assim, quatro centímetros. Assim, só que as fotos não ficam assim boas. Eu dobrei pra cá, né? A foto dele é horrível, eu tô sozinha. Agora, eu jogo essa parte aqui. Tem que ter uma pessoa segurando ele, ou batendo e eu segurando. E pego essa parte aqui, ó, porque ele não para quieto, não fica quieto de jeito nenhum. Mas eu vou me fazer, é mais ou menos aí mostrar pra vocês. Quem é o titi, tá? Prometo que as próximas fotos ficaram melhor, né? Prendi, tá? Porque eu tava aqui sozinha fazendo as fotos, segurando ele ao mesmo tempo, não tava certo. Essa abertura aqui, ó. Mas, essa é a surpresa final que eu falei no vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem. Então, o que a gente vai fazer agora, meninas? E até o próximo vídeo aqui pra vocês. Eu vou pegar aqui, ó, e vou medir aqui. Se vocês quiserem a rotina do titi, deixa nos comentários aí embaixo. Obrigada, beijo. Assim, dessa ponta aqui, ó, dessa ponta aqui, dessa ponta aqui pra cá, ó, eu vou medir dois centímetros, tá vendo? Dois centímetros aqui, vou prender aqui, ó, com o dedo mesmo. E vou fazer esse franzido aqui, ó, até aqui, tá? Ó, franziu aqui, tá? Então, a gente vai fazer aqui três franzidos com dois centímetros. Aí, você coloca o bico de pato pra segurar bem embaixo, tá? Pra poder não atrapalhar aqui o alinhavo. Fiz um. Agora, eu vou marcar aqui de novo, ó. A onda onde eu parei, até aqui, ó. Mais dois centímetros, aí eu trago até aqui, ó. Tá? Assim, ó. Eu dobro, ó. Gente, essas quarentenas, pra mim, tá me dando uma visão, assim, que tá vindo uns laços, assim, sabe? Bonito, assim, bonitinho na minha cabeça. Eu tenho... Tenho feito... Já fiz um, né? E agora eu tô fazendo esse aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou fazer mais um franzido de dois centímetros. Ó. Aqui, ó. Aí, eu marco mesmo com o dedo mesmo, tá? Se vocês quiserem, vocês podem colocar aqui, assim, ó. Um... O bico... Um alfinete aqui, ó. Tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Vocês podem fazer desse jeito aqui, ó. Aí, você traz o alfinete, ó. Pra cá. Aí, ó. Pronto. Aqui é o último, né? A gente esconde ele aqui também com... O bico de pato aqui, ó. O bico de pato, não, perdão. Com o alfinete aqui, ó. Tem alfinete que fica meio ruim pra entrar. Esse daqui eu coloquei ele meio errado. A cabeça do alfinete tem que ficar virada pra mim. Que é pra mim saber aonde eu vou passar o alinhado. Entendeu? A cabeça do alfinete já tem que ficar virada pra você, assim, ó. Que é aonde você vai vir com a alinhada. Então, é pra poder te orientar, tá? Então, a gente começa aqui, ó. Eu vou começar por aqui. Deixa eu acertar aqui, né? Porque quando a gente bota o... Ó. Pronto. Acertei tudo, ó. Deixei tudo certinho aqui atrás também, ó. Tá? Aí, eu vou começar aqui assim, ó. Pego aqui por esse biquinho. Vou começar pela frente, ó. O biquinho tá aqui. Aí, eu pego aqui atrás, ó. Ó. Um. Tá? Vou dar doze pontos aqui, tá? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aí, você vem aqui, ó. Sete. Em cima do... Do esfranzido que você fez. Sete. Ó. Oito. Oito. Vai prendendo aqui as pontinhas, tá? Nove. Dez. Onze. E doze. E doze, tá? Pronto, ó. Aí, aqui, a gente pode tirar... Os alfinetes que já não ajuda mais. E puxar aqui o franzido. Franzir, tá? Ó. Aí, fica assim, ó. Uma sainha aqui, né? Aí, aqui, ó. Você vem... E pode dar o seu nozinho aqui de acabamento aqui, ó. Tá? Ó, um, dois, e o três. Certo? Agora, a gente tira aqui. Ó, como que ficou. Aqui, essa parte aqui, ó. Ó, da sainha. Ó. A parte onde a gente coloca a pérola, tá? E a parte da sainha. Então, vamos fazer, novamente, com esse daqui, a mesma coisa. A gente faz essa dobra aqui, verifica, vê se ficou quatro centímetros, né? Aqui, ó. Tem que dar quatro centímetros certinho aqui. Assim, ó. Daqui, ó. Daqui pra ponta, tem que dar quatro centímetros, tá? Quatro centímetros, você vira, vira assim, tá? E joga aqui atrás, tá? Ó, jogou aqui pra trás, aí você já prende aqui com um bico de pato, pra você não perder a sua dobra, tá? Agora, aqui, a gente vai contar aqui dois centímetros. Agora, eu vou fazer daquela forma, tá? Que eu mostrei, tá? São duas formas de fazer. Vou contar aqui, ó, dois centímetros, eu vou colocar um alfinete aqui, ó. Um. Aqui, ó. Aí, daqui, do alfinete pra cá, mais dois centímetros, ó. Dois. A gente vai fazer quatro babado, né? Ó. Dois. Ó, mais dois centímetros aqui. Dessa forma aqui também é bem fácil, que aí você já vai marcando onde você vai dobrar, tá? Ó. Fazer bem direitinho pra poder vocês pegar aí o jeito, tá? Ó. Dois. É três, né? Agora, o quarto. Ó, do cabeça do alfinete pra cá. Aí, coloca assim, ó. Pronto. Agora, como que vai dobrar? Como vai dobrar? Você vai trazer esse alfinete aqui pra essa ponta aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Botar aqui, aí você tira aqui. E já dá uma prensada aqui, ó. Ó. Agora, esse aqui vai vir pra essa ponta aqui, ó. Aí, você faz... Ó, assim. Se você quiser fazer com três centímetros, tá? Você faz também. Tem problema não, dá pra fazer também. Ó. 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 Mota a cabeça do alfinete virado pra onde vai, você vai começar o alinhavo, tá? Porque, no seu caso, é virado assim, ó, pra você. Deixa eu consertar esse aqui. Ó. Nesse caso aqui, é virado pra você, tá? Agora, a gente vem aqui, ó. E dobra novamente, vem com o alfinete aqui. Ó. Alfinete aqui e joga aqui, ó. Vai fazendo assim. A mesma coisa com esse aqui, ó. Tá? Tirei, ó. Tirei, ó. Tirei, ó. Não tem problema não, tá? Ó. Tá? Pronto. Agora, você vem fazendo o alinhavo daquela parte, daquela abertura ali atrás. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Ele fica bem... Eu achei o resultado lindo, gente. Eu fiquei apaixonada, porque ele não fica muito grande. Dá pra fazer parzinho, né? Ou dá pra usar ele uma unidade só. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Essa abertura aqui, ó. Dessa ponta que a gente joga aqui pra trás. Aí, você começa a alinhavar. Ó. Coloca bem certinho aqui. Começa aqui, ó. Dando seus pontinhos inicial. Um, dois, três, quatro, cinco, ó. Seis. Aí, tira aqui, ó. Um alfinete. Seis. Vai prendendo as preguinhas, tá, menina? Sete. Oito. Oito. Dez. Onze. E doze. Tá? Aí, você pode ir tirando aqui o desalfinete. Puxa aqui, ó. Olha que lindo que fica, né? Já faz o modelinho aqui da saia. Aí, você vem consertando as pregas, tá? Pra ficar bem direitinha. Segura aí, ó. Volta com a... Com a linha e agulha, se você conseguir, tá? Se não conseguir, vem passando aos poucos, assim, ó. Pra você poder dar o acabamento aqui, ó. Tá? Então, é isso aí, meninas. Ó. O lacinho, muito fácil de fazer. E fica muito bonitinho. E vou te falar, é vendável, tá? Porque gasta menos de um metro de fita, tá? Ó. Agora, eu vou colocar aqui assim. Tá vendo? Essa parte aqui, uma parte fica pra cima e a outra fica pra baixo. É essa forma mesmo que a gente quer. Porque se a gente quisesse as duas partes pra baixo, ela ia ficar feio, né? Ia ficar assim, ó. O lacinho ia ficar aqui embaixo, ó. E os babados aqui em cima. Achei que ficou feio. Então, eu preferia assim. Uma virada pra cá, outra virada pra cá. Aqui, eu vou unir com cola quente, tá? Vou passar a cola aqui, ó. E vou unir. Segurando aqui um pouquinho, porque minha cola demora a esfriar, tá? Agora, o que que acontece? Vou colocar aqui atrás o bico de pato. Eu não encapei porque eu não tenho nem fita branca e nem a fita coral pra tá encapando, tá, meninas? Aí, pra não fugir muito, ó. Coloquei o bico de pato aqui atrás. E agora, eu vou... Ver se já secou, já. Vou fazer a união aqui desses dois. Então, eu passo a cola aqui, ó. Diretamente no branco. Faço uma quantidade boa. Centralizo aqui bem, ó. Tá? Ó. Centralizo bem. Faço aqui, ó. Bem centralizado aqui. Tá? Aí, ele fica assim. Aí, eu separei aqui, ó. Dez centímetros de fita número nove, na cor branca. Aí, você vê aí a cor que é da sua base, tá? Ó. Dez centímetros, dobrei. Né? E vou fazer agora o acabamento aqui. Ó. Ó. Não tem errada, tá? Muito fácil de fazer, gente. Muito fácil. É a questão mesmo aqui de prestar atenção. Fazer direitinho as dobras, tá? Pra poder ele ficar do jeitinho que você quer. Aqui, ó. Aí, você vai empurrando assim, com a mão. Né? E vai, ao mesmo tempo, ajeitando. Ó. Agora, eu passo aqui por baixo do alfinete. Ó. Aqui atrás, eu não boto mais cola. Já está na posição que eu quero. Tá? Ó. Meninas, acho que, ó. Oito centímetros é de bom tamanho, porque eu cortei muito de novo. Mas, vou cortar aqui o excesso aqui, ó. Opa, com cuidado pra não cortar a fita. E se eu consigo selar ele aqui, consigo. Aí, já vou prender aqui, ó. Aí, péssimo quando a gente quer no dedo, né? Com cola quente, ó. Então, ficou assim, ó. A base, aqui embaixo, tá? Ó. Aqui, aquela, aquela conchinha, né? Que a gente faz. E aqui, o franzidinho, ó. Que gracinha, né? Aí, você ajeita aí o franzido do seu jeito, do jeito que você quer. Vem ajeitando, ó. Pra ficar do jeito que você quer, tá? Pronto. Agora, a gente vai aqui, ó. Passar cola, cola de silicone. Eu tô usando essa aqui, ó. Vou passar aqui, pra gente pregar as pérolas. As pérolas que eu estou usando, aqui é opcional, tá, meninas? Você bota, se vocês quiserem também, tá? Tô usando pérola de número seis. É meia pérola, tá? Se você quiser botar pérola de costura, pode botar também, que dá super certo. Eu tô usando aqui a de número seis. Vou colocar aqui algumas. E deixando sempre, assim, com espaço, porque eu vou colocar a strass aqui no meio. Opa, escorrega não, filha. Aqui é só pra vocês verem, tá? Como é que foi que eu fiz. Do jeito que eu fiz aquele outro lá, eu tô fazendo esse aqui, tá, meninas? Não tem... Não teve diferença nenhuma, tá? Eu coloco o dedo aqui, ó. Pra me ajudar. Aí, eu vou deixando tudo lá na descrição também do vídeo. Quantidade... É quantidade, não. O tamanho das pérolas que eu utilizei, né? Você pode usar também menorzinha, tá? Pode usar de costura. Não tem problema, vai ficar super lindo. Se ficar uns espaçozinhos assim, ó. Não tem problema não, que aonde fica vago, a gente vai preencher com o strass, tá? De repente, se você fica preocupada, ai, tá ficando tanto espaço. Não, mas a gente vai preencher aqui os espaços vazios com o strass. Enquanto dá pra gente colocar a pérola, lógico que a gente vai colocar. Agora, eu vou fazer esse outro lado aqui, tá? Aí, daqui pra frente, eu vou dar uma acelerada no vídeo, tá, meninas? Vocês já viram como é que eu fiz uma parte, né? Vou acelerar aqui no vídeo, pro vídeo não ficar muito comprido, né? Porque aí fica irritante, né? Vocês já tem mais ou mais ou menos uma base de como fazer, né? Aí, daqui pra frente, a gente dá essa acelerada aí no vídeo, tá? Então, meninas, ó, esse foi o resultado, tá? Eu amei, espero que vocês também tenham gostado, tá? Tá aqui, ó, dá pra fazer o parzinho, tá vendo? Fica muito bonitinha e... Se você já gostou do vídeo, já deixa aquele joinha no canal. Se inscreva aí no canal, quem não for inscrito, e acione o sininho das notificações pra vocês receberem novidade quando eu entrar com um vídeo novo, tá? Beijos, menina, e até o próximo vídeo aula aqui com vocês.